Olha lá, os três, né? Bela, depois que você virou mãe, aumentou o amor pela vovó, Fabi? Com certeza. Hã? Com certeza. Porque hoje, eu sei, assim, eu já sabia, mas você passa a ter mais noção, mais sensibilidade do quanto, não só ela, mas todas as mães fazem pelos filhos, né? Às vezes, deixa de ter pra eles, de comprar pra eles, pra gente. E hoje, eu sei que ela fez tudo que ela pôde, ela fez o melhor que ela podia, que ela tinha pra oferecer pra mim. E ela vai chorar. É aquele ditado, mãe move montanha. Às vezes, você não entende, eu queria tanto ter ido lá em tal lugar, eu queria tanto aquilo, a minha mãe não me deu. Mas ela sabia que, na época, ela fez o melhor pra mim. Que lindo! Fazia tudo por eles, Guilherme. Que lindo! Que lindo! É um amor incondicional, Guilherme. Que lindo! Que lindo!